Olá, hoje o RDTV recebe o deputado federal pelo PSB, Fábio Garcia, que vai falar, entre outros assuntos, da visita do ministro das Minas e Energia a Cuiabá, Fernando Coelho. Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre Brasília, sobre essa visita, importante visita do ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que é do PSB, do meu partido, era deputado federal comigo e vai estar aqui vindo fazer um anúncio muito importante para o Estado do Mato Grosso. Bom, vai ser daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, lá no Palácio do Governo. E qual vai ser esse anúncio tão divulgado? O anúncio será, na verdade, a retomada do programa Luz para Todos aqui em Mato Grosso. Nós fizemos um pleito ao ministro, junto com toda a bancada do PSB, os deputados estaduais, o deputado federal Adilton Saquete. E o ministro, então, nos garantiu a retomada desse programa. Apenas cinco estados do Brasil vão ter esse programa retomado. E Mato Grosso terá esse programa retomado e será o segundo estado mais beneficiado em termos de volume de investimento. Serão mais de 284 milhões de reais investido em Mato Grosso nos próximos dois anos, para que 18 mil famílias, aproximadamente, possam ter direito ao acesso ao insumo mais básico de uma casa, de um lar, que é a energia elétrica. Então, saiam dessa situação precária de ter uma casa sem poder ter acesso a, pelo menos, a energia elétrica, a uma geladeira onde possa conservar os seus alimentos e passam a ter dignidade com acesso à energia elétrica. Então, é um anúncio bastante importante, porque a gente vai tirar dessa situação tão difícil, mais de 18 mil famílias aqui no estado de Mato Grosso. Essas famílias estão em que regiões do estado? Em todas. Por incrível que pareça. Inclusive, aqui em Cuiabá, em Varzagrande, nós teremos famílias que serão ligadas no programa do Isso Pra Todos. Nesse programa, vai atingir quase que a totalidade dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Como é que está a situação hoje de Mato Grosso em relação à energia? A gente sabe que existem alguns problemas com construções hidrelétricas. Como é que o senhor analisa essa situação do estado? Mato Grosso é um exportador de energia hoje. Mato Grosso produz mais energia do que consome. Nós não temos problema em Mato Grosso de geração de energia elétrica. Nós temos, obviamente, alguns gargalos em termos de distribuição de energia elétrica, em termos de acesso, de transformação de energia elétrica. Então, são problemas que estão sendo resolvidos. Por exemplo, o governo federal licitou há pouco tempo uma linha de transmissão importante para poder atender a região do Araguaia, que é uma região que está em forte expansão e que a gente vai resolver o problema lá, integrando essa região do Araguaia ao sistema interligado nacional, com essa linha de transmissão. Com isso, a gente vai fazer com que a energia que é produzida aqui em Mato Grosso possa chegar ao consumidor de energia elétrica de todo o Araguaia. Então, Mato Grosso hoje é um estado superavitário em termos de produção e a gente está trabalhando muito para que aconteçam os investimentos em transmissão e distribuição de energia elétrica em Mato Grosso para que o consumidor de Mato Grosso seja bem atendido, com uma energia segura. E aí eu faço um trabalho muito particular no setor de energia elétrica para que ele seja atendido com uma energia ao preço justo. Eu faço um trabalho para que a gente possa reduzir o preço de energia elétrica no nosso Brasil, mas principalmente no estado de Mato Grosso. Neste trabalho, eu já consegui que mais de 11 bilhões de reais de custo fosse repassado ao consumidor de energia elétrica brasileiro, com a nossa luta lá em Brasília. E também aprovei um projeto de lei que já está sancionado pelo presidente Michel Temer que impede com que o Mato Grosso pague parte da energia elétrica do rico do Norte e do Nordeste do Brasil. Poucas pessoas sabem, mas existia uma previsão que o Mato Grosso pagasse quatro vezes e meio a mais uma conta de 20 bilhões de reais que era distribuída no Brasil todo. E o Mato Grosso pagava quatro vezes e meio a mais do que o consumidor do Norte e do Nordeste do Brasil. Isso chegava ao absurdo que o pobre Mato Grosso pagava parte da conta de energia elétrica do rico do Norte e do Nordeste do Brasil. E através de um projeto de lei que eu trabalhei numa medida provisória, já está sancionado, essa injustiça começa a acabar. Ela vai ser de forma paulatinamente acabando ao longo do tempo e a gente vai acabar com essa injustiça de Mato Grosso e vai poder ter um tratamento justo e igualitário com relação a essa questão. A gente sabe, deputado, que existem muitas ações judiciais, inclusive de cidadãos, questionando essa tributação em cima da energia elétrica no Estado, essa bitributação. Então, essa medida provisória que o senhor falou que já foi sancionada, sancionada, ela precisa ser amplamente divulgada. De que forma que o senhor acredita que as pessoas possam, então, ter conhecimento disso? E a partir de que momento elas podem ver isso na prática, na conta de energia dela? É, na verdade, ela já está sancionada, já está efetiva, já está valendo. Ela, ao longo dos próximos 18 anos, nós vamos ter esse ajuste. Ela não fala de tributação. Existe um encargo na conta de energia elétrica que chama conta de desenvolvimento energético. Esse encargo custa 20 bilhões de reais aproximadamente ao ano aos consumidores de energia elétrica brasileira. E o governo federal cobrava quatro vezes e meio a mais dos moradores do centro-oeste, do sudeste e do sul do que dos moradores do norte e do nordeste do Brasil. Então, um matogrossense que está na região centro-oeste pagava quatro vezes e meio a mais esse encargo do que um morador do norte e do nordeste do Brasil. Não importava a classe social. O pobre matogrossense pagava mais do que o rico do norte e do nordeste do Brasil. Então, o que nós fizemos foi que nós, a partir desse momento, dessa aprovação, de forma paulatina, o consumidor matogrossense vai pagar igual a qualquer outro consumidor no Brasil. E esse ajuste vai acontecer ao longo dos próximos 18 anos. Então, ao longo dos próximos anos, nós vamos ter essa justiça sendo feita e isso vai reduzir, obviamente, o preço da energia elétrica dos consumidores brasileiros. Agora, a questão da tributação é uma questão separada. E eu, inclusive, tenho dois projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados, ambos já aprovados na Comissão de Minas e Energia, aprovado um deles na Comissão de Finanças e Tributação, faltando passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde eu luto para que esse encargo adicional da bandeira tarifária que o Brasil criou, quer dizer, quando a situação energética do Brasil está boa, as usinas estão gerando, as usinas hidrelétricas estão gerando, é bandeira verde. Não tem nenhuma cobrança adicional. Se começa a chover menos, começa a ter problema de geração das usinas hidrelétricas, e o governo é obrigado a ligar algumas térmicas, acende a luz amarela e tem uma cobrança adicional da luz amarela. Se a situação está crítica e a gente precisa ligar as térmicas mais caras, acende a luz vermelha e se cobra um valor adicional da tarifa, da bandeira vermelha. Em cima dessa cobrança, existem os tributos. E eu tramito dois projetos. Um para impedir que exista a cobrança de piscofins sobre essas bandeiras tarifárias amarela e vermelha, e outra que impede que haja cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias amarelas e vermelhas. Ambos projetos estão tramitando na Câmara dos Deputados, com aprovação na Comissão de Minas e Energia, um deles com aprovação na Comissão de Finanças e Tributação, o outro deles já com parecer favorável na Comissão de Finanças e Tributação. E a gente vai continuar nessa luta de poder tentar reduzir o preço da energia elétrica para os matogrossenses. Bom, voltando ao Luz para Todos, deputado, parece um contrassenso. O Mato Grosso, ele exportando energia e famílias sem energia elétrica. Há quanto tempo que o Estado estava sem esse tipo de investimento? Bom, do Luz para Todos, o programa estava suspenso. E agora ele retoma, depois desse gesto, importante gesto, do ministro de Minas e Energia com o consumidor de energia elétrica matogrossense, com o povo matogrossense. A gente tinha em andamento, no Mato Grosso, e continuaremos tendo, o programa de universalização. A diferença entre o programa Luz para Todos e de universalização é que o programa de universalização, ele faz o mesmo serviço, ele faz as ligações a quem ainda não tem acesso à energia elétrica, porém, essa ligação é cobrada na conta de energia elétrica de todos os matogrossenses. Enquanto que o programa Luz para Todos é um governo, é um dinheiro do governo federal que ele não é cobrado do consumidor de energia elétrica matogrossense. Ele é um dinheiro a fundo perdido do governo federal. Então, o governo federal dá um aporte financeiro de R$ 284 milhões a Mato Grosso para que a gente possa fazer 18 mil ligações. Isso ajudará também que esse custo não chegue ao consumidor de energia elétrica matogrossense. Bom, vamos falar um pouco sobre os trabalhos na Câmara Federal. Um dos assuntos que o senhor vem respondendo já, acho que desde que começou a polêmica da reforma da Previdência. O senhor é a favor da reforma, o seu partido ficou de propor algumas alterações. Como é que está essa questão da reforma da Presidência do PSB? Eu venho discutindo essa reforma. Na verdade, a gente vem fazendo bastante debates e embates com relação à reforma da Previdência e, sobretudo, a gente vem escutando as pessoas com relação à reforma da Previdência. Essa é uma reforma que atinge a todos os brasileiros. Então, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita discussão e para que a gente possa fazer uma reforma justa aos brasileiros. Que, ao mesmo tempo, a gente garanta que a Previdência no Brasil continuará existindo com saúde financeira suficiente para que aqueles que contribuírem para a Previdência possam ter acesso à aposentadoria quando eles precisarem, para que a gente não engane o povo brasileiro. A gente não pode levar a Previdência a uma situação de que as pessoas contribuem hoje e, lá na frente, quando elas precisarem, alguém diga que a Previdência está quebrada e eu não vou poder pagar o seu benefício da Previdência. Então, a gente precisa garantir a sobrevivência da Previdência, mas a gente precisa fazer uma reforma, se formos fazer, uma reforma justa. E o nosso partido PSB vai propor mudanças, sim, à reforma da Previdência. Nós vamos propor um projeto alternativo à reforma da Previdência, onde a gente aborde essas questões da forma que a gente acha mais correta abordar. Bom, deputado, o único deputado de Mato Grosso até que se opôs à reforma da Previdência, o deputado Ságuas Moraes, ele fala que se não houvesse desvios dos recursos do COFINS, do PINS, a Previdência teria superávit. O senhor concorda com essa afirmação? A Previdência, ela é deficitária mesmo? Porque existem muitos questionamentos, né, quanto a essa situação. Existem muitos questionamentos. Nós já ouvimos números de tudo quanto é forma, né? A gente ouviu o número de déficit, ouvimos o número de superávit. A gente tem o problema da desvinculação da Receita da União, né, que 30% do que se arrecada no país, ele fica à livre disposição do governo federal para fazer os investimentos. Mas o fato é que, se esse tema está em debate, nós precisamos conversar sobre ele. Nós precisamos enfrentar o debate. O que a gente não pode simplesmente dizer, eu sou contra tudo, contra todos. Se ele está em debate, nós vamos brigar para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, se for o caso, para fazer uma reforma justa. E é isso que o PSB vai fazer. O PSB vai fazer o enfrentamento, como todo partido responsável no Brasil, não é simplesmente dizer, ah, nós somos contra tudo e não vamos debater nada. Não, nossa obrigação no Congresso Nacional é fazer o debate. Nós vamos fazer esse debate. Aquilo que a gente achar que é correto mudar, a gente vai apoiar. Aquilo que a gente achar que não é correto, nós não vamos apoiar. E nós vamos apresentar uma proposta alternativa à Previdência. O senhor, pessoalmente, concorda com o que vem sendo proposto de 49 anos de trabalho, aposentar com no mínimo 65 anos, essas regras gerais que estão sendo mais colocadas. O senhor concorda com isso? Não, acredito que o debate que a gente vem fazendo é exatamente sobre alguns pontos muito importantes da reforma. Por exemplo, primeiro, os 49 anos de contribuição para que uma pessoa possa ter acesso à aposentadoria na integralidade. Primeiro, é importante a gente explicar às pessoas o que está se propondo. Não é que se a pessoa deixar de contribuir aos 49 anos, ela vai deixar de ter acesso à Previdência. A aposentadoria, não. Não é fato, não é assim. Na verdade, a grande questão é que ela vai tendo acesso à medida que ela vai contribuindo com a Previdência. Ela terá acesso à integralidade a 100% se ela contribuir aos 49 anos. Mas eu acho que a gente precisa olhar uma realidade no país. Qual é a realidade? A gente está fazendo uma reforma que olha para o futuro. E quando a gente faz uma reforma que olha para o futuro, a gente está dizendo, olha, jovens no Brasil, eles precisam ter acesso à educação. A educação fundamental, a educação básica, fundamental e também a educação superior. Então, a gente precisa preparar o jovem para o mercado de trabalho. Nós queremos que os jovens tenham acesso à universidade. E que eles entrem no mercado de trabalho preparados após a formação universitária. Então, eles entrariam no mercado de trabalho com 20 e poucos anos. Eles teriam, então, que contribuir 49 anos para que eles pudessem ter acesso à aposentadoria integral. Nós queremos também que toda pessoa possa aposentar na integralidade. Então, eles teriam que ter acesso à aposentadoria na integralidade com 70 anos. Óbvio. A gente está num país e no mundo, a tendência é que cada vez mais o mercado de trabalho assuma os jovens como seus principais trabalhadores. É assim que o mercado tem se comportado. Uma preferência ao jovem. Então, a gente precisa fazer uma pergunta. O que acontece com uma pessoa de 60 e poucos anos que perde o emprego e tem dificuldade de realocação no mercado de trabalho? Essa pessoa não poderá aposentar na integralidade? Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir e mudar na reforma da Previdência. Talvez os 49 anos sejam, de fato, muito para um país e para uma realidade mundial onde dá-se preferência ao jovem no mercado de trabalho. Então, são exatamente esses pontos que o PSB irá discutir com relação a essa reforma da Previdência. Agora, essa reforma da Previdência, ela vai atingir, por exemplo, as aposentadorias especiais que, às vezes, a gente é algo que é alvo de crítica demais nas mídias e da população. Autoridades, parlamentares, ministros, enfim, que conseguem se aposentar mais cedo, até mais cedo que o convencional, e muitos estão aí justamente debatendo que a população se aposente com 65, 70 anos, as pessoas se sentem injustiçadas. Essa reforma, possivelmente, não vai atingir isso, porque são aposentadorias especiais. Mas existe um questionamento dentro dessa linha aí também? Primeiro, é importante dizer que não existe aposentadoria especial para político. Isso já não existe há bastante tempo. Então, agora, essa reforma atinge a todos. E eu acho que todos têm que dar sua contribuição. Se for fazer mudanças, todos têm que dar sua contribuição às mudanças. Agora, o que é mais importante deixar muito claro aqui é que o PSB vai propor algo diferente do que está aí. Nós vamos propor algo que seja justo aos brasileiros. E nós vamos fazer isso com bastante tranquilidade e com bastante diálogo com a sociedade brasileira, como nós já estamos fazendo no nosso partido. A gente tem discutido muito, trazido especialistas para poder nos dar suporte à nossa proposta da Previdência. E nós vamos fazer uma proposta onde a gente possa explicar para as pessoas por que a gente está divergindo esse ou outro ponto da proposta do governo, na proposta que foi enviada à Câmara dos Deputados. Então, nós vamos fazer isso com bastante responsabilidade e tentando fazer uma reforma justa, que garanta acesso a todos à Previdência, que garanta que a gente enxergue essa Previdência dentro da realidade do nosso país, das pessoas que tem hoje, que a gente tem problemas ainda sociais profundos no país. Então, a gente precisa garantir que essa reforma da Previdência entenda a situação do país, que olhe para o futuro e garanta acesso a todos à Previdência e que trate iguais os iguais e desiguais de forma aqueles que são desiguais. A gente sabe que tem pessoas no Brasil que infelizmente não tiveram oportunidade de trabalhar, de ter um emprego razoável, porque foram pessoas que ficaram à margem da sociedade brasileira. Como é que a gente faz com essas pessoas? A gente precisa garantir a essas pessoas que elas tenham também direito de quando não tiverem mais força para trabalhar, idade para trabalhar, que elas tenham pelo menos uma ajuda do governo para ter uma vida minimamente digna. Então, a Previdência serve também para que a gente possa fazer um país menos desigual. Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, nós vamos fazer isso com bastante tranquilidade. Nós estamos, na nossa visão, iniciando esse debate. O PSB vai participar dele. O PSB não vai ser aquele partido que vai se ausentar do debate. Isso nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer com responsabilidade, trazendo para a sociedade brasileira uma proposta que a gente entenda que seja justa e vamos dialogar bastante e discutir com a sociedade brasileira essa proposta do PSB da Previdência. Deputado, para a gente encerrar, eu acho que é um tema que está em debate lá na Câmara esta semana, a regularização da terceirização, que é algo assim, está um pouco abafado aí por conta dessas reformas de Previdência, Tributária, Trabalhista, mas alguns setores, principalmente de trabalhadores, está criticando bastante a ideia de autorizar a terceirização, porque hoje ela não tem uma regulamentação ainda. Qual a sua posição quanto a essa questão da terceirização? Primeiro é importante a gente explicar o que é terceirização. Quando você vai construir a sua casa, você, qualquer cidadão, talvez tenha tido a oportunidade de poder construir uma casa ou conhecer alguém que foi construir ou reformar uma casa. Aí você precisa começar a casa pela fundação. Alguém precisa fazer essa fundação. De preferência, uma pessoa que seja especializada em fundação. Depois você sobe as paredes. Aí você vai contratar aquele pedreiro para subir as paredes da casa. Depois você precisa, quando a casa estiver quase terminada, fazer o forro. E você quer alguém, obviamente, que entenda de forro, que saiba colocar um forro. Então a terceirização é que permite que você possa contratar uma empresa ou pessoas que sejam especializadas em fundação, depois especializadas em alvenaria, depois especializadas em forro. Por quê? Porque é muito difícil você pegar uma empresa pequena e dizer a essa empresa pequena, olha, você precisa ter profissional na sua empresa que saiba de fundação, que saiba de alvenaria, que saiba de forro, que saiba de pintura. Sendo que essa empresa, uma casa para se construir, demora seis a oito meses. Então, o que acontece? A pessoa da fundação trabalha dois meses e depois o que essa empresa faz com essa pessoa? Deixa ela parada, sem trabalhar? Que empresa que aguenta pagar um funcionário sem trabalhar por muito tempo? Ou a gente vai migrar para uma forma de fazer no Brasil onde as pessoas têm que saber fazer tudo? Ou não ser especializadas e talvez a gente não conseguir entregar um serviço de boa qualidade? Então, a terceirização, sobretudo, é um projeto que pode sim especializar as pessoas e fomentar o mercado de trabalho. Fazendo com que a gente tenha muitas empresas especializadas no Brasil e que a gente fomente, então, emprego no Brasil. Que a gente possa entregar. Porque se a gente tiver, por exemplo, uma empresa de fundação, essa empresa de fundação pega uma obra aqui, pega outra ali, pega outra ali, pega outra ali e ela está, ao mesmo tempo, o ano inteiro empregando as pessoas. Porque são várias casas sendo construídas. Então, eu acho que a gente precisa olhar esse projeto da terceirização como uma forma de a gente fomentar a especialização no Brasil e, sobretudo, com uma forma de a gente fomentar o emprego no Brasil. Emprego é a coisa mais importante para esse país sair da crise. Que as pessoas possam ter oportunidade de emprego. E aquela proposta que ajuda a fomentar o emprego é, sim, uma proposta bem-vinda para o nosso país. Ok. Deputado, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença na RDTV. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Nós conversamos hoje com o deputado federal, Fábio Garcia, do PSB, falando sobre a visita do ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a Mato Grosso. Daqui a pouco, então, vai ser o lançamento do programa Luz para Todos no Estado. E falamos um pouco também de reforma da Previdência e, ao final, a posição dele sobre a terceirização que está aí em debate, em votação na Câmara Federal. Você pode rever esta entrevista, passar adiante. É só acessar o RD News na RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima. Música 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 Música